Atenção, está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Bicho Gente, eu sou o Tom Giroto, já peço pra que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida e acompanhe os cortes também do podcast, e hoje eu estou aqui com ele, que é o veterinário dos meus cães e gatos, se eu tivesse, doutor Ricardo Siqueira, vem pra cá meu amigo! Fala, vamos! E aí, um prazer recebê-lo aqui doutor, tudo bem? Prazer aí pra todo mundo que está em casa também. É isso aí, em todo lugar né, afinal de contas nós também estamos no Spotify e em outras plataformas, não tem só aqui no YouTube, você também pode nos ouvir enquanto está indo para o trabalho, enquanto está indo no transporte público, no trânsito, na academia, no banheiro né, pode ouvir a gente aí e ganhar um pouquinho de informação, e hoje a gente vai ter muita informação aqui, porque o doutor Ricardo, ele está fazendo nos perfis das redes sociais dele né, do Centro Veterinário Mantiqueira, que é de responsabilidade dele, muito conteúdo sobre cães braquicefálicos e gatos também né? Sim, exatamente. O que que são cães e gatos braquicefálicos? Vamos começar por aí. Então, os braquicefálicos né, foram aí alterações que nós humanos fomos buscando né, pra tentar buscar uma face aí mais semelhante à dos humanos mais ou menos, algumas coisas assim, e aí foi encurtando o focinho né, praticamente. É, tem algumas coisas que falam essa questão de deixar um... Uma humanização? Com uma face mais linear, alinhada com o tronco, e aí encurtou né, e aí veio uma série de problemas. E tem gente que acha isso bonito né, eu não consigo olhar pra um Pug por exemplo e achar bonito. É, aí vai do gosto de cada um né. Eu não consigo, eu não consigo. Cada um tem o seu né. Exato, os donos de Pug já vão dar o dislike aí, não é a minha opinião gente. É, infelizmente acarreta aí uma série de problemas graves pra esses animais né. Então essas modificações, desculpa te cortar, mas elas foram feitas por estética? Sim, por estética. Não tem uma finalidade tipo, ah, é melhor pra tal raça fazer tal coisa? Não, porque não tem nada melhor, infelizmente a realidade é que não tem nada que é melhor. Né, e tem raças pequenas as maioria, mas tem raças grandes também, também são braxefálicos, o dog de bordô, o boxer, tá, então foram essas alterações. E eles são carinhosos, amáveis né, são cãezinhos super companheiros. Eu até li recentemente falar, ah, são cãezinhos que não dão muito trabalho pra criar, não precisa passear, brincar tanto. Eu não acho bem por aí, porque como eles têm diversas predisposições, então são indivíduos aí que vão precisar de bastante atenção. No dia a dia eles estão saudáveis, dentro do que for possível, ok, né, diferente de um golden, de um pastor australiano, de um border collie, que tem que queimar muita energia. São mais tranquilos, mas tem que tomar bastante cuidado, e hoje tá crescendo muito, né, cada vez mais eles estão presentes. Pug, Boston, Terrier, Bulldog Francês. Bem na moda, né. É, tem outros. Eles gastam menos energia por conta da dificuldade respiratória? Eles são mais tranquilos, eu digo, eles são menos ativos. Mesmo grandes? É, tem alguns que até brincam mais e tal, mas são cães hiperativos mais ou menos como esses outros que eu citei, né, labrador, mas tem perfil, depende muito da personalidade de cada um, né. E aí, assim, cada vez eles estão mais presentes nos lares, mais demandas, tem a questão que a gente vai trabalhar bastante também no conteúdo da questão é, em relação a, quando você vai adquirir um animal, você saber o animal que você, que é bom pra você, e buscar também, né, essa é uma parte bem criteriosa aí, criadores idôneos, né, que tenham matrizes boas, que cuidem bem das matrizes, matrizes com boas heranças genéticas, né, sempre à disposição, mas infelizmente não é o que a gente vê, né, então... Muito criador de fundo de quintal, né, a famosa... Um criador de fundo de quintal... O pessoal quer baratear, e aí quem se ferra são os bichos... Os bichos e as próprias pessoas também, né. Sim, porque acaba, vai comprar num criador por questão de valor, né, e esse animal vai vir aí com um monte de problema, que não vai, vai frustrar aquela expectativa da família de ter um amiguinho saudável, feliz, e vai ser uma dor de cabeça, e aí são tratamentos caros, onerosos, que precisam aí ser realizados em várias etapas, uma série de exame complementar, especialista, e encarece, aí aquilo que era pra ser legal, e aí, ah, vou lá na feirinha, encontrei ali por 500 reais, sei lá quantos, vira uma bela dor de cabeça, uma parte que é bem importante, às vezes, até um animal que tem uma boa genética, mas igual as crianças, né, então o início da vida, aqueles dois meses, tanto desde quando cruzou o pré-natal, aqueles dois meses que vive ali junto com a mãe, então é importante, né, ter uma vida legal, um manejo, uma higiene, um conforto, um ambiente ali equilibrado. Às vezes esses indivíduos, eles acabam tendo distúrbios psicológicos que vão resultar em problemas ao longo da vida, né, essas dermatite psicossomáticas, até ter uma genética muito boa, mas às vezes, é aquela ninhada que foi criada, nasceu, ficou ali numa gaiola, fechada. A questão comportamental, às vezes, né? A comportamental, é, acaba isso, também interfere. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante, pra ter bastante critério, né, onde que vai adquirir essa matriz, pra, infelizmente, é um pouco utopia, a gente criar, e todo mundo, né, que não tenham criadores antiéticos, a criação, a venda animal já é algo bem criterioso, bem delicado, é. Então, trabalhar isso na população, pra entender bem. Porque, é, a gente vê uma demanda grande, né, desses animais, cada vez mais, são animais que precisam de uma atenção específica, e... É bem frustrante, quando você se depara com algumas situações, você pensa, o que que tem que ser feito da forma adequada, pra melhorar a saúde daquele animal, mas... E aí, tem a questão financeira, que interfere, e a gente vê, esses indivíduos aí, que às vezes, acabam, e vão ter o que conviver com situações aí, até, de certa forma, incompatíveis, né, que, infelizmente, ainda mais no calor, acaba sendo uma realidade aí, aumenta a casuística das emergências, desses indivíduos chegando com hipertermia, com dificuldade respiratória, dispineia... Ah, isso, os braxefálicos, cefálicos. Sim, exatamente, é, focando bem nos braxefálicos. Mas a questão dos criadores, como você disse, é geral, né? Isso é no geral, no geral. E a gente aqui, no canal, tem um bastante foco em exóticos, a gente tá cansado de falar, né, que tem o tráfico de animais, com cachorro isso não é considerado tráfico, mas tem muitos canis clandestinos, canis de fundo de quintal, que não ligam, né, pro desenvolvimento dos animais da forma que deveriam, da forma adequada, deixa eu te ajudar aqui. Vamos lá, a gente faz um collab aqui, biovete, que tem bastante aqui nesse canal, exato. Ó, pessoal, a gente tá aqui prestigiando o Rafa, nosso convidado do... Rafa Hulk, fortino. O quarto episódio, ele mesmo. Ele que fez a gente se conhecer, né? Sim. Ele que me indicou o doutor Ricardo. Estamos aqui com o copinho do Boom Animals. Acesse lá o canal dele, Boom Animals, também. O cara que manja muito das aves, dos répteis. Com certeza, com um tocado história aqui. Saúde. Cheers, chazinho verde aqui. Muito bom. E aí, aproveitando o frescor aqui do chazinho verde, você tava falando da questão do calor, né, dessas raças que tem o focinho encurtado, né? Hipertemia maligna dos braxefálicos. O que eu falei, né, traduzindo pro Vett, é isso aí. Hipertemia maligna dos braxefálicos. Eles têm uma dificuldade em fazer o equilíbrio térmico deles e aí acabam entrando em situações de emergência e até vindo aí pro pior, que é o óbito. Por que? Eles fazem o equilíbrio térmico por onde? É, o equilíbrio térmico tá muito relacionado com a questão da própria respiração, né? Com a boca, eu sei que pela língua, né, que o cachorro ele fica arfando, né? E aí essa condição deles. E aí com a condição da região de orofaringe, palato alongado, as tonsilhas, às vezes tem a inversão dos sacos laríngeos, tudo isso com essa vasodilatação que ocorre por causa desse calor, acaba fechando e obstruindo as vias aéreas. Já sei o indivíduo que fez óbito. Estava em um lugar aí sem muito suporte e aí deixou o animal em casa até num calor e voltou e o animal estava... Sem ventilação e acabou. Já tinha falecido. Caramba. Aqui no Brasil, né, que faz bastante calor. Exatamente. Então tem que ficar bem esperto aí. E aí é outras, né, a gente trabalhando as raças pontuais, assim, a gente não só essa questão da dificuldade respiratória, né? Então questão de globo ocular muito exposto. É meio saltado, né? É, isso acaba interferindo bastante aí na saúde oftalmica. Em Cambridge, eles têm um setor no hospital lá que é só dos braxefálicos. Então já tem uma triagem específica, quando chega, faz a rinoscopia, faz tudo, classifica direitinho e tal. E eles já estão desenvolvendo estudos e vendo que, assim, alterações gastrointestinais estão relacionadas com essa dificuldade respiratória. Então não se resume só aquilo que acabamos tendo. Resume no organismo como um todo aí, né? Não é só um ronquinho bonitinho que o pessoal acha até bonitinho, né? Olha só, parece um porquinho, né? O cachorro lá. Meu, não, ele tá ali sofrendo com isso, né, pra você achar bonitinho. Isso que eu acho um absurdo, meu. Aí tem caderno com carinha lá de cachorro braxefálico, roupa. Tem todo um setor de marketing que explora essa suposta fofura que eu não vejo nenhuma. É, e aí eles que pagam. Então por isso que eu decidi, assim, tipo, meio que como um... Um porta-voz. É, não um porta-voz, mas meio que uma forma de buscar o que já fizeram lá atrás, tentar agora a gente que tá aí na linha de frente com isso, difundir conhecimento e preparar a equipe, porque, querendo ou não, é um paciente que precisa de uma equipe especializada. É bem complicado, principalmente a questão em emergência. Então isso que eu decidi, focando em contrapartida, pra tentar o que eles passam aí de sofrimento, de angústia, de tudo isso, pra conseguir a gente mudar o cenário a médio e longo prazo, né? Claro, não vai mudar. Infelizmente, mas... A gente pode ir conscientizando, mas a realidade é que não vai mudar de hoje pra amanhã, né? Exatamente. Mas quanto mais a gente, estando ciente, dando atenção, a gente vai conseguindo ter uma massa aí mais forte pra estar na defesa deles, né? Mesmo que cada um tenha o seu gosto, uns gostam mais, outros não, mas não é porque eu não gosto que eu quero ver ele mal sofrer. Não, eu quero que ele não sofra, né? Exatamente. Eu, particularmente, eu gosto de todos, mas... É, não, eu acho feio e eu não gosto justamente porque eu sei que ele tá sofrendo, eu sei que a culpa não é do bicho, mas eu olho pra ele e eu falo, meu, olha o que fizeram com você, você é uma aberração pra mim, você não é um cachorro fofo. É, é um ser humaninho, né? Você olha pra um lobo, ou pra um border collie, pra um cachorro, assim, que você olha, parece desenhado, assim, por... Dela natureza, e aí você vê um bicho daquele, sabe? O Pug, por exemplo, ele... Eu fico desanimado. Ele é... a origem dele é chinesa, né? E aí... É... Eu não lembro qual foi a rainha que trouxe pra Inglaterra, e a partir daí ele começou a se popularizar, né? Porque virou pop. Ele era animal de companhia da rainha, Palácio de Buckingham, e aí... Foi popularizando em Europa, e mais aqui pro Ocidente. Mais um exemplo de produto chinês que tomou o mundo aí. Ah, e é contrastante, né, meu, na boa. Você olha um Pug chinês e aí um... Cão vermelho chinês, o Simba mesmo, mas de tibetano. Relaxa, esse é cinegráfico aqui. Podcast de biólogo. Yeah, yeah! Você vê um bicho com aquela perfeição e um Pug, sabe? Os dois vieram do mesmo lugar. As pessoas que tiveram direcionamentos diferentes com o que fazer, né? Uma coisa que eu fiquei meio encucado desde que você falou. Existem cães braxefálicos que são de companhia, a maioria, pelo menos, assim, mas também existem dog de bordô, bulldog, boxer... Qual que é o caçador de elefante? Esse eu não conheço. Dog de bordô. Dog de bordô é caçador de elefante? É. Conta essa história pra gente. Eu quero entender... Não, eu não sei bem, mas... É... É... Eu não sei sério. Qual que é a função de um cão braxefálico, por exemplo, pra ser um caçador? Isso que eu quero saber, assim. Não sei. Porque tem cães braxefálicos que são muito fortes, né? Mas, então, é, mas... Dentro da anatomia dele, ele consegue conviver de forma melhor. E ele tem agilidade, tem força. Não é tanto também, né? Não é tanto, exatamente. Tá. E até por ser maior, acaba que, né? Ele tem uma orofaringe maior, então acaba... Não é tão impactante a alteração. Tipo um boxer também. É. Mas aí já um bulldog inglês, aí já é mais, né? Mais achatado. É, acho que os piores, assim, de... De condição de saúde, de vias aéreas, eu acho que é, são os... Os bulldogs, né? O inglês e o francês, o box, o... O Boston, o Terrier e o Pug. Acho que esses... Eles, às vezes, eles falam também, mas os que mais agravam aí são esses. Pois é. E a gente gosta bastante do vira-lata, né? Exatamente. Existe vira-lata braquicefálico, doutor Ricardo? É, mistura dessas raças, né? Agora, como são raças... Tem uns que chegam assim, né? É, ou... É, tem algumas alterações congênitas também, né? É... Eu vou dar um branco. É, a mistura é desses, né? Mas como a própria reprodução deles já não é natural, né? Então... Ficar cruzando esses bichinhos aí, esses versículo? É, então... Então acaba que... É, acaba que... Dificilmente, né? Às vezes aparece. Tem dois que... Já estiveram mais na moda, hoje ainda estão bastante. São braquicefálicos, mas não são tanto quanto esses. Acho que eu sei qual que você vai falar. Shih Tzu e Lhasa, né? Ah, uff... Achei que você ia falar o Cavali. Ah, tá. Também um pouquinho, né? Também é, também é. Mas não são tão, né? Como... Shih Tzu e Lhasa não é tanto também, né? É, são braquicefálicos, mas não são tantos como esses. E aí depende, né? Do indivíduo. Tem indivíduo que tem uma conformação ok, tem outros que não. E também tem que ver o conjunto das alterações, né? Desde a... Das narinas, a estenose, né? Não tem de mal... Porque às vezes tem uma narina bem fechada, mas tem um palato aqui, um palato, né? Céu da boca, né? Tipo, é. Às vezes não. Às vezes ele tem a estenose, mas tem um palato longo, bem longo, tem uma tonsila já bem inflamada. E aí você tem que entender direito o caso pra saber, ó, pra esse paciente é importante essa conduta, ou essa, ou aquela, entendeu? Isso é uma outra coisa que a gente se depara bastante, né? As pessoas entrando em contato por telefone querendo pedir orçamento de... de tratamento. Mas assim, não é... Tipo... Não, você tá... Não é que você tá sendo... É um tratamento específico pra cada paciente. Sim, você pode até falar uma coisa errada por telefone por não estar vendo aquilo, né? Você nem pode fazer isso. É, e a condição do risco anestésico, a condição, né, da condição da... do grau de risco anestésico, da... Por exemplo, ah, quanto que é a limpeza de tártaro? Eu não sei como que tá a doença periodontal do seu animal. Se é muito grave, se não é. Você tem que fazer extração de dente, se não tem, se o animal tem um sopro. Infelizmente, tem muita gente que faz. Ah, quanto que é? Ah, é X. De vacina é uma coisa, a vacina é tanto, entendeu? Ah, o meu irmão precisa fazer um soro, assim, assado, quem encaminhou é X, mas... aí acontece muito. Então, do braxo cefale que é isso. São várias alterações, e às vezes, tipo, o indivíduo pode ter uma, e se resolver uma, tá ok. Ou precisa, às vezes, ter que mexer em tonsilha, em palato, entendeu? É muito particular, né? E também tem uma variabilidade, tudo ligado a uma variedade de fatores genéticos muito grande, aí a gente volta àquela questão do criadouro, né? A gente vê muito esses lata-apso aí, esses pug de fundo de quintal, que você vê que não é legítimo, e aí você vê, já que o bicho, ele já tem o olho mais pra fora do que um pug normal, você vê que ele já é mais deformado do que a raça que já é, né? O padrão. É, o padrão. Copia, mas não faz igual. Eles pioram mais ainda cruzando no fundo de quintal. É, e aí por isso. Falei, não, precisamos começar. E aí surge um monte de problema igual a esse que você falou, né? E, sei lá, é pouco, às vezes, a gente não é assim tão desinibido, desenrolado, né? Como o nosso amigo Tom Juroto. Mas nada, nada. Essa primeira que eu fiz, eu fiz lá, deu 500 visualizações. Eu falei, pô, tá ótimo. Ah, o último vídeo que você fez? Esse vídeo que eu fiz o primeiro. Tá vendo? Tá ótimo. Então, 500 pessoas... Tem que pôr a cara, Ricardo. Goste, não goste de mim, o que foi, isso aí eu não quero saber. Mas, opa, acendeu uma lanterninha lá, deixa eu pensar, poxa, um braxefálico é mesmo, um fulano é assim, ou outro, ah, fulano vai comprar. Então, beleza. Se tiver chegando essa mensagem, eu já fico satisfeito. E quem quiser acessar essas dicas é arroba... Cevete Mantiqueira. Cevete Mantiqueira no Instagram ou Centro Veterinário Mantiqueira. Aqui na Avenida João Dias, do lado aqui do... Da Ípica de Santo Amaro, né? Bem perto aqui. É, do ambiente aqui do nosso querido Thomas de Lutos. Do nosso estúdio aqui. É, exatamente. Do bicho paulistano. De todos os seus amigos aqui que convivem com ele. É isso aí, é. Os emplumados, os escamados, toda essa galera aí. E os que você cuida também. Simba, Juliette. É isso aí. Aliás, o Simba vai vacinar amanhã, segunda dose da Giard. Da Giard. É isso aí. Cadê? Nosso amigo Simba. Chegou ali, ele latiu querendo pegar, mas depois já familiarizou. Ele não reconheceu? Bom... Mas depois ele latiu pedindo, estava de máscara. Mas você viu que meu pai também não reconheceu. É, pois é. É que está careca. É verdade, você deu uma raspada. Bom, vamos sair um pouco dos brexcefálicos? Vamos, deixa eles quietinho, tranquilo, está frio. Deixa eles respirando. Deixa lá danando, né? Conzinho de companhia ali, quietinho. Vamos lá para o calor, então. Vamos noronhar. É verão? Ah, agora não é, mas a gente vai ter que se sentir um pouquinho. Mas por lá é, sempre é. Sempre é? Conta para a gente, o que você foi fazer em Fernando de Noronha, doutor Ricardo? Fui... Foi para o Surubão de Noronha? Famoso? Foi, né? Você veio passar os globais. Ah, tinha que ter um veterinário lá. Fui pegar uma praia, ver peixinho. Foi nada. Também, né? Tem que juntar o útil ao agradável. É... Então, o Fernando de Noronha, como em todos os lugares, tem vários problemas. Um que ele tem lá, muito grande. Como todos os lugares, tipo. É. Que o homem toca, né? O dedo do homem... Onde tem a vida do ser humano, tem problema. E... E aí lá tem um problema muito grande com a população de felinos silvestres, né? É uma introdução de uma espécie doméstica, no caso, considerada aí exótica, doméstica, né? É. E causa um desequilíbrio lá. Desequilíbrio, é. Eu vou citar alguns exemplos que tem lá, que é sempre isso, né? Tirou o negócio que não é, colocou o negócio exótico, vai dar problema. Então, levaram a linhaça, que é uma planta, que era pra alimentar o gado. Puta, a linhaça tomou a ilha inteira. Hoje em dia ela abafa, tá matando as nativas. A galera lá da biologia, da flora se mata, mas infelizmente é praticamente impossível. Tirar a linhaça é a leucena, é uma... Grãozinho, né? É, dá uma semente. Não é a linhaça em si de comer, mas é que eles chamam linhaça leucena. E ela é meio arbustiva, assim, e ela espalha semente. Então, ela tem causado um problema bem grande pra flora nativa, né? É a... Esqueci o nome daquela aqui, a borra leiteira, a gameleira, são as plantas nativas de lá. Outra coisa que o ser humano também levou pra fazer controle de rato, teju. Teju ou teiu? Teiu. Lagarto. Levou pra lá... Puta, hoje os caras... Lá não tinha teiu? Não, aí hoje eles destroem os ovos das tartarugas que fazem... E das aves marinhas também, provavelmente. Também, é. Das aves marinhas que fazem suas posturas lá. Teju é um exímulo ladrão de ovos, né? Até jacaré e tudo, né? E os felinos que acabaram indo, né? Com domesticação e tal. E descontrolou completamente, eles têm vida livre, então... Os felinos foram por companhia ou pra acabar com ratos também? Eu acho que foi mais por companhia, às vezes até por acabar com rato ali no seu entorno, mas foi ao... É, cada um foi levando o seu e aí começou. E aí vive um problema grande lá, já há bastante tempo. E vem piorando a progressão geométrica, né? Reprodução deles. Quando a gente tinha começado a conversar com... com o pessoal da administração da ilha, foi... 2017, junto com a organização... Como que tiveram essa ideia, assim? Quem que chegou e falou, ó, galera, tá ficando insustentável a condição aí, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque ninguém quer tocar nesse assunto, né? Quando envolve fofo fauna, todo mundo quer tirar o seu da reta. É, então... Não pode nem matar javali pra fazer controle populacional que a galera já se ofende. Imagina gato. E CMB, a sociedade local, a administração da ilha, organizações também, não governamentais da proteção animal. Desde um tempo pra cá, inclusive, né, desde esse episódio que virou famoso, Surubom de Noronha. Então... Eu falei que você sabia? Não, não. Mas a ilha em si, eu já tinha ido pra lá antes, em 2010, não sei o lugar para dizer tudo isso. Mas depois dessa fama, dessa comutação, mudou. O próprio... O Wilhelm, né, a pessoa que é de lá, alguns amigos já me falaram. Puta, depois disso, que fulano... Eles ficaram puto com a fama? Não, puto... É... Esse turismo... Dessa forma, sabe? O pessoal que quer de lá, então... É... Eles querem que a gente vá pra lá, mas pra... Pra curtir o lugar, pra ter prazer, não pra ir lá... Não pra ter prazer, entende? Não, pra ter também, mas beleza. Mas virou um negócio assim, que as pessoas vão simplesmente por lá. Achando que é isso mesmo, tipo... E aí, ai, meu Deus, chegar a fazer uma foto da ostentação na Baía dos Porcos, uma foto da ostentação na Cacimba do Padre, e chega e não curte, entendeu? Não interage com o nativo, a vida é local. Não vem a coisa ali, entendeu? Perdeu o aspecto cultural do negócio. Então perdeu muito, eles relatam que perdeu muito, virou muito isso. Globalizou. Tenho que... Ai, meu Deus, fazer a foto onde fulano fez. Tá legal? Virou pro Jack lá, entendi. Então isso... Acaba que mais... Mas... E... Então, isso. Pessoas da mídia, com organizações, com administração, com o ICMBio, com a própria sociedade, já foram notando esse problema que tava sendo... Se agravando cada vez mais, os felinos. eles predam a fauna nativa, eles invadem a pousada, invadem os restaurantes, eles reviram o lixo, eles... Puta! Tá no café da manhã, na pousada, eles sobem lá. E é um turismo seletivo, né? A galera vai pra lá, podia ir viajar bem pra Europa e tal, você tá gastando uma grana, você quer ir e ficar numa boa. Aí você tá no meio do teu restaurante gastando caro, quando vê um rato entra no salão, um gato entra no salão com um rato na boca, você fala, porra! Então isso é muito ruim, né? Pra vida nativa, pra vida econômica, pro... Acho que pra todo mundo é ruim. E aí... Antes já vieram fazendo alguns outros trabalhos, né? É bem difícil fazer o trabalho de forma... Ser eficiente mesmo, mas trabalhos às vezes de... Ah, vamos tirar os animais e levar pro continente. Animais ferais, que vivem livres numa ilha. Animais ferais são animais que estão há tanto tempo no meio selvagem, gerações, né? Que eles já não... Eu fui pra lá... Se comportam como animais selvagens mesmo, né? Sim, é. Eu trabalho... Tipo, o que eu mais tenho experiência, eu fiquei de 2004 a 2017, praticamente, só trabalhando com controle populacional aqui em São Paulo. nas piores áreas de IDH do município. Sério? Com que bichos? Com cães e gatos. Com cães e gatos. E assim, a gente já pegava de tudo quanto era tipo de animal, de gato, gato bravo e tudo isso. Os gatos de Fernando de Noronha, eles são os piores que eu já mexi. Os filhotinhos de... Nossa, os caras nascem, eles já... Uau! Porque a vida lá deles é tiro, porrada e bomba. Então, assim, é... São os mais ferais. De verdade. A gente nunca... Nunca vi nada, uma população assim, tão tensa de trabalhar. Caramba! E aí, é... Conseguiu, organizou todo um planejamento, uma ação. Na época que eu fiquei lá, eu fiquei três meses e pouco. Fizemos um total de 750 castrações de gatos. 750? Isso. Você tem ideia da população de gatos? A média nessa época, isso era de 2018, 2019, final de 2019. A meta eram 1.500 animais. E aí tem algumas colônias específicas, os principais focos. Então, no porto de Santo Antônio, Caber France, tem uma colônia. Aí, no bar do cachorro, tem outra colônia, que é na vila, ali na Praça dos Remédios, que são importantes. E aí tem uma outra, que é a Cacimba do Padre, o HT, o Hotel de Trânsito, e a Universo, que é a estação de triagem do lixo pra enviar o que é reciclável pro continente. Mas quando a gente ficou fazendo o trabalho, nessas três principalmente, a gente começou a se ligar que essas três são uma só. E que eles sabem os horários da barraca da Cacimba do Padre, que acaba a barraca da Gorete, das gemas, querida Gorete. Salve, Gorete! Gente finíssima, todo o time. Xuxa, Xuxa Gisele, que cuida de toda aquela gataiada lá na Cacimba. Né? Então, e a gente começou a perceber. Eles já sabem o horário que tem o lixo aqui, eles estão aqui. O horário do... que você tira o resto das comidas do hotel de trânsito, que a gente começou a identificar os mesmos indivíduos. Já te vi hoje, né? E à noite a gente passava a madrugada na Universo, que é a estação de triagem do lixo. E aí a gente foi entendendo e falou, ah, então, eles circulam, mas praticamente acho que são essas cinco colônias, as principais, se eu não estou me enganando. A do Porto, a do Cachorro, a do HT, a da Universo e a da Cacimba do Padre. É tanto gato que tem gato até na colônia do cachorro. É, pois é. Você vê que a situação está feia. E quando a gente começa, é até legal, porque, tipo, é jogar varinha e pescar. Jogar varinha e pescar. A gente monta... Literalmente, não. Como é que faz para coletar os gatos? Coletar, capturar. Capturar. Senão a galera vai achar que realmente é jogar varinha. Não, é. Primeiro, o... No começo, eu fiquei lá com o Edu, Bicho Brother, se eu não me engano. Opa! Que o cara é fera. O cara é o fera da captura na América Latina inteira. Ele que manja. Ele até publicou um artigo que, de fato, não sei se ele falou que ia mandar para o Guinness até, sei lá. Mas publicou o artigo e tal e ele... Na primeira semana, ele ficou lá comigo. E foi, tipo, o recorde de captura de gatos em menos tempo. Caramba! Não lembro quantos. Trezentos e tanto. Estava com uma equipe maior e tal. Olha só. Se ele fosse para a China, ele ia fazer bastante dinheiro lá, né? E... Ai, puta merda! Pegou a coluna. Trafou! Só que aí o que acontecia? No começo era bem... Você colocava a armadilha e você virava as costas, já escutava o barulho dela desarmando, ia lá e pegava. Puta, acho que nem mais nada. Que medo. Cara, não tem problema. Fica tranquilo. Aqui deu uma escurada. E aí, então, aí a gente montava as armadilhas, como o Edu Bicho Brother ensinou. Pegava rapidinho. Pegava rapidinho. A partir de um tempo, aí a gente levava, fazia a captura, levava para o centro cirúrgico, fazia a castração, mantinha eles lá para um período, conforme os protocolos internacionais de CED. Só que aí, o que acontece? Quando a gente começava a capturar uma população daquela colônia, e depois fazia a soltura, não tinha capturado ela inteira. Quando voltava naquelas colônias, aí quem ficava caindo? Os já castrados. Então, isso que era um desafio, pegar esses outros. E eles, por malandragem e tudo mais, eram animais mais espertos, que não entravam. Então, vocês acabaram selecionando uma galera que não caia em armadilha também. É, tem isso, é bem difícil. Estava tão relaxado, tão de boa. Você viu a hora que eu fui que ele ia para frente, deu uma travada. Nossa, o vídeo ali deve parecer que eu estou cagando. a vértebra que eu quebrei, que às vezes ela... Como é que você quebrou? Pulando numa cachoeira. Você quebrou uma vértebra e vai pulando numa cachoeira? Oito metros de altura. Essa história é boa, o podcast. Doutor doido. Doutor doido é um bom nome também. Ah, o povo me chama. Não, os caras me chamam doutor doideira, lá, o povo que vai para os resgates de brumadinho, dessas coisas aí. Nossa, doutor doideira chegou. Mas você estava zoando ou você estava trabalhando quando você quebrou a vértebra? Não. Foi para pular, para se divertir, lazer. É, isso foi em 2009. E aí, como é que é quebrar uma vértebra? Ah, não é nada legal. Você está vendo como eu estou agora? É bem pior. Qual que foi? L3. Ah, tipo aqui embaixo. É, é um pouco para cima dela. Então, mas aí é isso. Aí a gente fez, fazia as capturas, tudo mais e tal. E aí, como a gente já estava em torno de 750, animais castrados, a meta era 1.500. A gente começou a se deparar com esse novo desafio. O desafio das colônias que já tinha uma população grande castrada, mas tinha uma população ainda que não estava castrada. Eles estavam pegando os mesmos. E aí a captura se tornava um desafio bem maior, né? Porque os que caíam eram os mais inocentes, caíam de novo, já estavam castrados. A gente sabe, era algo até de bastante polêmica lá, às vezes, porque quando a gente castrava, a gente torava, cortava a ponta da orelha esquerda. Ah, gente, polêmico isso, né? Polêmico, a minha solução ia já ser, né? Controle populacional na ponta da bala. Porque daí bate... Ah, pelo amor de Deus, uma marquinha, o que é uma marquinha? Bate o olho e sabe. Então depois a população foi entendendo. Isso é mundial. O pessoal tem que entender. É uma marcação internacional. sim, 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 sim. Não causa dano nenhum no bicho. É como se fosse um... A gente tá anestesiado, é, com uma tesoura lá. Pelo amor de Deus, anestesiado ainda, gente. Uma tesoura... Efeito polio profissional. A gente que já cauterizava, né? Tudo feito certinho. Então aí, putz, a gente ia, capturava, ia, olhava lá dentro da armadilha, aí já via eles com a orelha tourada. Porque lá eles falavam, né? Torou a orelha. Torou? Torou. Ah, tá. Não é o termo científico. Não, não. Tô só... Virou usual. Tô só reproduzindo a linguagem local, né? Porque isso é bem importante. A gente... Doutor, mas torou a orelha da minha gata, doutor. Putz, não tem como. Mas ela tá castrada. Ganhou uma castração, olha só. Que graça. Quando eu fui falar com o promotor lá, ele falou, relaxa, que eu tenho um problema bem maior pra resolver. Pode torar a orelha dos gatos. Foi capturado, solto, ou tava dentro da casa da pessoa. Se tiver dentro da casa, ela tem que ter autorização. Mas se você capturou, e o Kim tá lá e todo mundo junto, misturado e pelado e trans... Não, mentira. É brincadeira. Isso é só os gatos, né? Que ficam se reproduzindo. É, os gatos, é. Aí tem que castrar. E as gatas também. Ô, não tô bicho! Então, é... Aí foi esse desafio, né? Porque daí, putz, você fazia... A captura, olhava na armadilha, caramba, esse aí já tá capturado. Essa é uma recaptura, putz. Aí, beleza. Tentava, deixava ele numa caixinha separada, ia lá, mas acabava isso. Então, é um problema bem complicado. Todas essas espécies que foram introduzidas, né? Seja o felino, seja a leucena, linhaça, seja o teju. Lá tem problema com cabra também, não é? Negócio assim? Ah, tem uma população, sim, né? Mas... E Praia dos Porcos, é a que tem um monte de porco mesmo? Ou não? Não tem nada a ver. Bahia dos Porcos. Bahia dos Porcos, isso. Tem porco mesmo? Ou isso é nas Bahamas, lá? Tem uma ilha no Caribe? Acho que tem um monte de porco mesmo. O pessoal vai lá, é turístico. Tipo, meu, um negócio nada a ver, né? Nada a ver com os porcos no mar, tipo... Acho que isso aí tava mais relacionado com os navios que vinham da Europa, da... Mas não é em Noronha, é isso que eu quero saber? Não, lá... Esse negócio dos porcos, assim, na praia. Não, tem a Bahia dos Porcos. Mas não tem porco na praia? Não. Ah, tá. Não. Então não é esse lugar que eu tô pensando. É lá... Não sei, acho que... Não sei nem se tem nenhum... Algum suíno, assim, algum porco. Tem... Acho que tem nenhum. Bona Severino, talvez. O cara sabe o nome do único porco da ilha. Não, 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 não. E da proprietária. Não, é. Não, mas a primeira semana que a gente ficou lá, a gente andou a ilha toda fazendo um censo da população de animais. Andou, andou. Andou, andou. De casa em casa. Tava um grupo, eram várias duplas. E ficou uma semana. Então várias duplas andando pelas vilas, pelos bairros, né? Vila do Trinta, Porto, Vila dos Remédios, Floresta Nova, Velha, Vacaria, Três Pau. E aí a gente mapeou a ilha inteira. E aí nessa, assim, e a gente que também já não gosta dessa interação com o povo. Porra, você deve ter várias histórias, né? Entra aí, toma um café, come um peixe e tal. Ih, peixinho fresquinho, rapaz! E aí vai naquela resenha, né? Então, a gente fez esse levantamento. É que eu não tô lembrando agora, mas eu acho que tinha um suíno, aí tem um pouco de cabra, tem equinos, uns cavalos e tal. Mas o problema hoje mesmo é a população, esse maior, né? É a população dos felinos, que eles causam mesmo, né? E a galera fica tipo de choque. Turista, tem turista que, nossa, fica assustado. Porra, entrou dentro do meu quarto, caralho e tal. O gato com rato na boca que você falou, né? O gato com rato foi num restaurante. Nossa, que maravilha, né? Você vai gastar lá 400 quilos, pau, vamos sair pra lá, jantar com a tua prata. O garçom te traz um rato no prato. Peraí, Juliette! Nossa, meu. Pronto. É, que fino ainda. Mas é massa. Desafio, né? Tem que ir fazendo um trabalho contínuo. Você trabalhou lá de 2010 a 2017? Não, não, lá não. Lá eu fiquei três meses. Ah, não, calma. Você trabalhou com controle populacional. De 2005 até 2017. Caramba, isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo e em 2005. E como é que era isso? Essa parte eu não sabia. Eu sabia da história de Fernando de Noronha, que o Rafa me falou, ah, o doutor Ricardo vai pra Fernando de Noronha, vai pra lá, não sei o que. É, a galera pensa a vida boa e tal, mas assim, é bem perrengue lá, assim, a condição de vida e tudo mais. Claro, mas você também ganhou bastante experiência aqui, antes de ir pra lá. Não, com certeza. Até por isso, pelo trabalho que a gente fez aqui, que acabaram chegando e me chamando, né? Porque aqui eu fiz um trabalho por bastante tempo com a Prefeitura de São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, quem que te chamou? Aonde? Aqui. Foi a Prefeitura? Pra fazer um controle populacional? Então, eu fiz estágio com equipes que trabalhavam com a Prefeitura, e trabalhei pra outras equipes, e aí eu montei a minha própria equipe, e entrei num edital da Prefeitura, que ela faz através de compra de serviço, edital público, aí eu fiz, entrei num edital, me credenciei com a Secretaria de Saúde, e fiquei por bastante tempo fazendo só esse trabalho. Que bacana! Eu estava... suporte em alguns abrigos pra algumas ONGs, responsável técnico, e já tinha meio que desistido de voltar, de trabalhar com clínica particular. Aí, quando eu conheci a antiga dona dessa clínica que eu peguei agora, falei, então beleza. Aí eu... No começo eu até estava trabalhando ainda, fazendo os mutirões, cuidando da clínica, mas aí não estava dando conta. Aí eu encerrei meu contrato na época com a Prefeitura e foquei só na clínica. Entendi. Agora estamos focados aí só no Centro Veterinário Mantiqueira, porque o projeto Centro Veterinário Mantiqueira, por enquanto a gente está batalhando pra consolidar ele. Mas ele dando certo, a gente tem um terreno no alto da Serra da Mantiqueira, 1.700 metros de altitude, uma área de mata nativa. Ah, lá é sensacional. E que a ideia que a gente tem é, tipo, montar lá uma área de preservação de animais, diversos que não podem mais ser soltos na natureza. Então, um monsinho atropelado, um gavião que tomou um tiro. Tipo um mantenedor. Um mantenedor, exatamente. E quem vai apoiar é o Centro Veterinário Mantiqueira. Embora o Centro Veterinário Mantiqueira seja uma empresa privada, do segundo setor, mas ela tem essa ideologia e o lucro dela vai ser pra fazer essa manutenção lá no alto da Serra, em Delfim Moreira. Então, estamos caminhando ainda, é o terceiro ano, mas o projeto é esse. A gente já tem o terreno lá em cima e a ideia é isso. A clínica aqui se estabelecendo, fazer uma política justa ali, com todos os colaboradores e tudo mais, mas o lucro da clínica em si é pra manter esses animais lá no alto da Serra. É isso aí, então não esqueça de seguir Cervete Mantiqueira no Instagram. É, se puder dar esse apoio lá pra gente. Com certeza, você já vai acompanhando as novidades dos projetos aí, né? Lá, a gente só faz a parte de veterinária, não tem a parte estética de produto, mas a gente tá com uma equipe bem legal, assim, profissionais excelentes, super bem preparados, na ortopedia, no oftalmo, cardio, faz a parte de exames de imagem, endoscopia, raio-x, ultrassom, ecocardiograma, parte de terapias integrativas, acupuntura, então tem uma equipe bem legal trabalhando lá. E tamo caminhando, né? É, terceiro ano, teve um ano e pouco de pandemia, teve mais uns mesinhos fora aí, Brumadinho, Coronel Jonsá, Noronha. Você foi, né, em todos esses. É, a gente gosta bastante. Agora que eu parei de ir, porque eu tô ficando só na clínica, mas o que a gente gosta é... Tá mais tranquilo agora, né? Pra essas expedições, pra esses trabalhos. É um veterinário de cão e gato com espírito de selvagem, né? Olha só. E... Tá caminhando bem, quem puder segue a gente lá. Que bom. O Simba vai tá lá amanhã, né? Vai tá lá tomando a segunda dose da diária. Simba faz sucesso. Ele pesa mais que a sua estagiária lá? Porra, meu. Cabe duas amandas dentro do Simba. E a última vez que ele foi, ele tava metade do peso. A penúltima. A penúltima, né, exato. Tava com 25, a última vez, 42,600, tá? Grandão, Simba. Legal. É isso aí. Vamos encerrar? Você que manda, dessa vez eu tô aí meio travado, não tá bom. Pois é, literalmente, né, doutor? Exatamente, é. Mas aí a gente marca uma outra mais... Pra estender um pouquinho mais essa conversa. É, tem bastante assunto legal pra conversar, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Massa. Não foi porque a gente não quis estender esse papo, né? O doutor tá com umas dorzinhas aí nas costas. É, aí o tempo passa pra todo mundo. Ah, para, nem parece aí. Os 25 anos já tão pesando. Tá com 30 anos aí, tá tranquilo. Mas é isso, valeu galera, um abração aí pra todo mundo. É isso aí, siga a Cevete Mantiqueira nas redes sociais, o Centro Veterinário Mantiqueira aqui na Zona Sul de São Paulo, pra você que quiser precisar trazer seu gato e seu cachorro. E também inscreva-se e deixe a sua curtida aqui no canal do Bicho Paulistano pra acompanhar os próximos episódios com os próximos convidados aqui no Bicho Gente Podcast. Eu sou o Tom Giroto e tchau, tchau, até a próxima. Valeu! Valeu! É isso aí! Tchau! Vamos tentar ficar em pé agora. Ah! Tchau! 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 Tchau!